Olá, muito boa noite pra você. A partir de agora está entrando no ar o programa Comunidade Urgente. Hoje, 19 de julho de dois mil e vinte e quatro. Eu sou Marcelo Dias e por aqui tentarei substituir o nosso apresentador, o Hélito Oliveira, que não pôde comparecer hoje devido a algum tratamento aí de uma virose, né? Mas com certeza segunda-feira ele estará de volta apresentando o programa Comunidade Urgente, tá? Desde já gostaria de agradecer a sua audiência em qualquer ponto do estado do Maranhão. Vamos agradecer também a toda a o telespectador que estão assistindo a gente aqui na região metropolitana de São Luís. Manda um abraço especial pra Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e a Grande Ilha São Luís que estão sintonizados e acompanhando o programa Comunidade Urgente, tá? Aproveitando também, mandar um abraço especial pros nossos amigos na cidade de Alcântara, Maranhão, que não perde um programa Comunidade Urgente. Lá em Santa Rita também tem gente acompanhando o programa Comunidade Urgente, tá? Por aqui ficaremos com você trazendo as principais notícias e informações de hoje, tá? Vamos continuar nosso trabalho? A Assembleia Legislativa do Maranhão sediou um simpósio que discutiu a saúde pública. Confira só. A abertura do segundo simpósio da Educação Popular em Saúde e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde aconteceu no auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa. O evento contou com a participação de representantes do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Estado e de alguns municípios do Maranhão. Além de mostrar a importância do tratamento e dos medicamentos terapêuticos dentro do sistema de saúde, o encontro quer valorizar a cultura e a ancestralidade, que ensinaram remédios simples e caseiros para tratar diversos problemas de saúde. Se a gente diz que não é efetivo, nós estamos deixando para lá uma prática que ela é cotidiana e ela tem sido, foi facilitadora do cuidado durante muito tempo. Por outro lado, ela pode também ser muito eficaz e como a gente trabalha numa lógica muito mercadológica, muito mecanicista, a gente negligencia essas práticas que são cuidadora no território e a gente enquanto profissional da saúde precisa respeitar. No simpósio foram debatidos a eficiência de recursos terapêuticos como acupuntura, aromoterapia, biodança, constelação familiar, cromoterapia, hipnoterapia, meditação, musicoterapia, ozonioterapia, yoga, entre outros. O uso de plantas medicinais, chamado fitoterapia, também entrou na discussão, destacando a Farmácia Viva, programa do governo do Maranhão executado há sete anos. A Farmácia Viva, que é um programa do governo do estado, baseado na fitoterapia, ela traz isso para o lado científico de uma prática que já é existente na natureza. Do mesmo jeito que as práticas integrativas, a massagem, a xantala, a auriculoterapia, o escaldapé, os chais, então tudo isso faz parte de um conjunto de cuidado que a atenção primária precisa reconhecer e trazer isso no seu cotidiano. Muito bem, essas discussões são muito importantes, principalmente para as pessoas que trabalham aí na área da saúde, para se aprimorar e também ter mais conhecimento em relação às novas técnicas aí que envolvem a saúde, tá bom? Olha a violência contra a mulher cresceu no Brasil em 2023. Dados divulgados aí pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que o número de feminicídios subiu de 0,8% em relação ao ano anterior. Vamos conferir. A violência contra a mulher cresceu no Brasil no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 1.467 mulheres mortas por razões de gênero, o maior registro desde a publicação da lei que tipifica o crime em 2015. Também foram verificados aumentos nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica, ameaças, perseguição, violência psicológica e estupro. As modalidades de violência atingiram mais de 1 milhão e 200 mil mulheres no ano passado. A única exceção de crescimento em comparação com os dados de 2022 foi o crime de homicídio que caiu 0,1%. O documento aponta que o crescimento do feminicídio no Brasil nesse cenário de queda dos homicídios pode estar relacionado ao modo de se registrar a ocorrência desse crime ao longo dos anos. O perfil das mulheres mortas de forma violenta permanece estável. As principais vítimas são negras com idade entre 18 e 44 anos. Enquanto a média nacional é de 1,4 mulheres mortas por grupo de 100 mil mulheres, 17 estados têm números mais altos como Rondônia, Mato Grosso, Acre e Tocantins. Por outro lado, estão abaixo das taxas brasileiras o Ceará, São Paulo, Alagoas e Amapá. Que situação complicada, né? Mais de mil mortes de mulheres aí sobre feminicídio, né? A gente não sabe o que realmente passa na cabeça desses homens aí. Eu não sei também por que manter um relacionamento desse. Só sei que subiu 0,8% aí no aumento, né? Feminicídio no estado do Maranhão, todo o país, mas infelizmente parece que tudo isso não serve pra nada, né? O que a gente mais vê são casos com esse sendo registrado e alarmante, tá? Esses resultados são alarmantes e que acabam aí assustando toda a sociedade, principalmente nessa questão de casos de feminicídio, tá? Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais programa Comunidade Urgente. É só um instante, saia daí!